Bom dia boa tarde boa noite seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí hoje nós estamos iniciando aí né nós vamos fazer dois nicho é na verdade quatro nicho né dois de cada modelo e esse aqui vai ser um menor né igual tá aqui na foto e esse aqui é o maior também igual tá na foto o que vai ser com a gavetinha embaixo e esse aqui não vai ser com gaveta não já começamos a cortar aqui falei só o pó só o pó depois que na hora que tiver montado aqui eu mostrar para vocês como é que ficou beleza então aqui agora eu tô cortando aqui os pés aí eu tô fazendo assim ó tá vendo que ele é meio ele é chanfrado né aí os outros vai ser assim ó eu faço o risco aqui aí eu corto ali na serra são vários pés aí para as mesmas os nicho aí o pé vai ficar assim ó vai ser assim ó beleza aí pessoal acabamos de montar aí dei o acabamento na lixadeira agora passei a massa para tampar os buracos né os pontos aqui que tem e as cabeças dos parafusos aí depois de lixar as massas nós vamos fazer a pintura beleza e aí ficou show de bola e aí pessoal a prontinho esse retangular esse nicho retangular que já tá pronto aqui ó e aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o outro com gaveteiro e aí pessoal aí esse aqui é com gaveteiro né aí então ficou show de bola também e aí a gaveta que solta aí ó ela sai show de bola né é tudo no mdf de 12 milímetros e até as gavetas de 12 milímetros beleza aí ó mano fecha a gaveta e é isso aí se vocês gostaram do vídeo aí deixa o joinha aí beleza deixe seus comentários e compartilhe aí um forte abraço a todos fui